Música 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 Lávaram tá pinto, botaram pra secar Música Música O cara tá acabando de encher uma bandejona de bolinhos de bacalhau ali. Vai amor, toma uma cerveja, aí eu tomo um golinho que eu tô com vontade. Pastel de bacalhau com queijo de cinta, tô mal, tô mal aqui. Música 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 Eu vou fazer uma panorâmica e depois eu vou chegar em vocês e vou dizer assim, fala onde a gente tá, tá? Música Finge que eu tô fazendo alguma coisa, Carol. Finge que eu tô olhando mal. Não, não estou falando dos dentes, não é muito, não tem muito a ver com o momento. Música 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 As fordificações foram construídas pelos muçulmanos e aqui dentro ficava o castelo, a sede administrativa e a casa para a elite. Ela não sabia nada disso, ela está lendo tudo naquele papel ali. Que papel! Parece shopping center e é, só que boia. Olha só, são gigantes, muito legal. 4 mil pessoas, uma obra monumental com a participação direta de Roma, financeira. E foi descoberta 22 anos atrás. Loucura! Criancinhas! 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 Música 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 Aqui tá, eu vou explicar rapidamente pra gente poder adiantar Aqui ó, ali temos o Arco do Triunfo E aqui uma estátua de Napoleão, tá visto Vambora Não é verdade, não pega as informações Música 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 Música